Ele tá de coletão, hein? Tem mais, tem mais! Filha da puta! Cadê o caralho? Tá lá, o Felipe roubou o colete, velho! Felipe! Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo! Ele tá fugindo! Ele tá voltando! Ele tá voltando! Ele ignorou todo mundo e foi pegar o Calame, velho! Ele tá voltando! Ele tá voltando! Ele tá voltando! Ele tá voltando! Obrigado.